Bom dia, são 11 horas da manhã, hoje dia 26 de janeiro de 2015 Estamos aqui na rodovia BR-116, rodovia Reis Fittencourt, sentido sul Já estamos próximo aqui ao KM, deixa eu ver ali na Praga, 308 Logo logo estamos chegando ali em Vacarias O movimento está tranquilo, está regular O dia está bonito, está gostoso, 24 graus, um solar rápido Está bonito para viajar aí Pessoal, depois eu vou fazer mais uns vídeos aí, instrucional Mostrando mais algumas coisas técnicas aí, algumas coisas que eu sei O pessoal está me cobrando aí, diz que a comunidade está ficando muito chata Que só estou falando bobagem, só piada E contando casos, sem pé, sem cabeça Então vou mudar mais umas dicas aí, fazer uns vídeos aí dando umas dicas Aproveitando para agradar um pouco de cada lado, né? Porque a gente não sempre agrada a todo mundo Mas vamos tentar fazer depois mais uns vídeos aí, explicando um pouco aí para vocês Eu vou fazer um vídeo sobre o sistema de amortecimento da gabine Como faz para regular ali, deixar mais macia, mais dura, mais seca Algumas dicasinha ali E o sistema de amortecimento da gabine ali, o bichigão A gente vai passar agora pela revisa do estado de Santa Catarina Com o estado do Rio Grande do Sul Pela BR-116 Aqui é tido como o porteiro do Rio Grande Aqui tem uma fiscalização agropecuária É todo produto que seja agropecuário Tem que separar aqui para fiscalização Carne Vegetais Tudo desse tipo de coisa tem que ficar fiscalizado aqui na entrada Daqui para lá é a divisa Depois de passar a ponte já passa o estado do Rio Grande do Sul Deixamos para trás aqui a minha terra Santa e Bela Catarina Passamos aqui, acho que isso aqui é o Rio Pelotas Também está bastante seco Mas é um Rio de grande importância Não dá de ver o fundo aqui, mas ele está Está bastante seco Dá para ver aquela margem Ali tem uma porteira simbólica Uma cunha de esparrão Uma chaleira de ferro Todo mundo que vem para o Rio Grande faz selfie ali Daí a gente vai começar a subir uma serrinha aqui Que é a serrinha de vacarias Vem no canto ali Não dá de ver ali, mas acho que tem um pedacinho Que vocês pegaram ali Bem-vindo a vacarias Vamos subir aqui a serrinha Depois eu vou fazer um Uns vídeos mais instrucional Para dar uma equilibrada na página aí E deixar meio Meio pareio para a galera Beleza pessoal? Vamos subir a serra aí Boa segunda-feira Eu lamento aí se não agrada a todo mundo A gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa Contando os casos As piadas para não ficar muito chatas Mas aí a pessoa também não gosta Alguns querem mais de vida institucional Então vamos fazer um pouquinho de cada um Tá bom? Beleza galera? Um abraço Daqui a pouco eu estou de volta aí Internet para cá bem ruimzinho Então paciência aí Subindo aqui a serra Já estamos em vacarias Vamos subir a serrinha de vacarias aqui Bastante sinuosa Já tem vários vídeos que eu fiz aqui Então não há necessidade de refazer Só procurar aí no meu canal no YouTube E na minha comunidade No Facebook Diário de Boarding Caminhoneiro Beleza galera? Até depois Tchau